Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Eletrônica Fácil. Se você tá aqui, é porque você quer aprender sobre eletrônica digital, não é mesmo? Portas lógicas, expressão booleana, mapa de Carnot. E hoje nós vamos falar tudo e mais um pouco. Eu acho que vai durar mais do que meia hora, então se prepara aí. Mas é pra você ficar faixa preta com mapa de Carnot com três variáveis de entrada. Quer aprender de verdade? Quer fazer exercício? Fica até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai aprender isso aqui de uma forma espetacular e talvez de uma forma que você nunca viu. Beleza? Então, vamos nessa! E é claro, pessoal, se o que fizer sentido pra você, deixa o like, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos pra que a gente possa ajudar mais e mais pessoas sempre. Outra coisa, faça os exercícios lá do final do nosso vídeo. Por quê? Quando você faz exercício, você prova pra gente que você tá aprendendo de verdade. Só aprende quem faz, quem coloca a mão na massa. E se você quiser um professor que te ajuda de verdade, que tem um curso de eletrônica maravilhoso, com soldagem de placas, projetos sensacionais, eletrônica do básico avançado, conhece o nosso curso de eletrônica fácil, que os links estão aqui na descrição do vídeo. Tenho certeza que você vai aproveitar demais e aprender eletrônica de uma forma espetacular. Tá bom? Agora, bora pro mapa! Bem, meus queridos, então hoje é o dia definitivo que vocês vão aprender a como fazer um mapa de Carnot com três variáveis de entrada, para controlar múltiplas saídas, tirar a expressão boleira simplificada e ser um faixa preta nessa área de eletrônica digital, de uma vez por todas, pessoal. Nós vamos aqui falar por mais de meia hora, tranquilamente, tudo e mais um pouco sobre o mapa de Carnot com três variáveis. Tabela da Verdade, expressão booleana, circuito digital, enfim. Então, se esse vídeo fizer sentido pra você, clica no like, compartilha com os amigos que precisam aprender isso aqui pra fazer os exercícios da faculdade, do curso técnico, fazer os seus projetos eletrônicos de forma simplificada, enfim. Compartilha, pra que a gente possa ajudar mais e mais pessoas sempre. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma tabela da verdade. E essa tabela da verdade aqui, obviamente, possui, então, três variáveis de entrada. E com três variáveis de entrada, que podem ser três botões, três sensores, três variáveis que vão mudar entre 0 e 1 no decorrer do tempo. E isso aqui vai mandar uma informação pro nosso circuito digital, que com essa informação, vai basicamente controlar e atualizar o valor de todas as saídas aqui. Tá bom? Da S1, S2, S3, S4, enfim, todas as saídas. E aí, qual que é a sacada? Muita gente já começa se enroscando, pessoal, em que parte aqui? Na parte de preencher a tabela da verdade. Então, primeira coisa, se você tem três variáveis de entrada, quantas possibilidades eu tenho? É só você fazer, lembra sempre. 2, porque é binário, elevado ao número de entradas, que é 3. Então, você vai ter 8 possibilidades. Então, da possibilidade de 0, que você está vendo, até a 7, que está aqui embaixo. Já já vou preencher aqui pra vocês. Está aqui. Beleza? Entendido isso, como que você preenche aqui as possibilidades das entradas? Você vai da possibilidade de 0 a 7. Então, olha só que massa. A primeira aqui varia de 1 em 1, a segunda de 2 em 2, a terceira 4 em 4, e a outra 8 em 8. Se tivesse outra, 16 em 16. Não se mate pra preencher isso aqui, pessoal. Isso aqui é só usar essa sacada do eletrônica fácil. Então, aqui, essa aqui varia de 1 em 1. Por quê? Porque cada dígito aqui vale 2 elevado a 0, que é 1. Então, 1 em 1. Vamos lá, 0, 1. E aqui, 0, 1, 0, 1, 0, 1 aqui embaixo. Depois, 2 em 2. Por quê? Porque aqui, essa coluna B vale 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, varia de 2 em 2. 0, 0, 1, 1. E adivinha? 0, 0, 1, 1. Uau! Que dificuldade em preencher a combinação das entradas, né, galera? Vamos lá. Próximo. Aqui vale 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, variação 4 em 4. 0, 0, 0, 0. E 1, 1, 1, 1. Pronto. E aí, se você perceber, de forma mágica, a gente preencheu aqui de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em binário. De 0 a 7, de forma simples, fácil e prática. Isso é eletrônica fácil, pessoal. Bem, tendo então aqui as três combinações das entradas, que vão ser os botões, os sensores, os basicamente dispositivos de segurança, que vão alimentar a nossa entrada. E aqui nós vamos controlar diversas saídas, que podem ser alarme sonoro, lâmpadas, LEDs, atuadores pneumáticos, hidráulicos, bombas, motor trifásico, a entrada de inversor de frequência, o que vocês quiserem, tá? O importante aqui, como o nosso foco aqui é treinamento, é você treinar a retirada de expressão booleana, de mapa de Carnot, enfim, de um monte de coisa, é a gente variar bastante as respostas aqui das saídas, para que você possa ter inúmeros casos que vão gerar inúmeras dificuldades, e dúvidas, e perguntas. E com isso, você vai ter que escolher as melhores soluções, tá bom? Então, essa primeira saída, eu vou preencher de forma assim, ó, 0, 1, 0, 1, e aqui depois eu vou colocar assim, ó, 1, 1, 1, 0, tá bom? Depois aqui, ó, onde era 0, vamos colocar 1, ó, então 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, tá bom? Então, aqui só tem 3 1s, ó, ok? Eu vou colocar aqui, ó, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, na saída 3, perfeito? Saída 4, galera, vamos lá, ó, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, beleza? Próxima, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, de forma alternada, tá? Agora aqui, ó, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, tudo alternado, tá? Aí aqui, lembrando que, pessoal, nós vamos deixar aqui a saída 9, 10, ó, eu vou colocar aqui, essas duas saídas aqui, eu, professor Rodolfo, gostaria muito que você fizesse exercícios e postasse nas redes sociais, aqui, marcando o canal pra mostrar que vocês estão aprendendo conosco, que realmente essa aula fez sentido pra vocês, tá? Então, vai ficar lá pro final do nosso vídeo, tá? Saída 7, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, tá? Aqui, ó, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. E aí, a saída 9, 10, basicamente, deixa pro final, tá? Cada saída dessa daqui, que é um dispositivo que vai ser controlado, vai ter a sua expressão booleana. Lembrando que, pra você, a gente já fez a aula sobre o mapa de Carnot de duas variáveis, tá? Se você quiser assistir, que é uma versão antes, que é um pouco mais fácil de se fazer, clica no card aqui em cima ou nos links da descrição. Assim como na próxima, a gente vai fazer com quatro variáveis também, que é um pouquinho mais difícil que esse. Mas esse aqui é a base pra você entender o com quatro variáveis, tá, pessoal? Beleza? Então, entendido isso, agora nós vamos tirar, então, ó, as expressões booleanas de cada um aqui da nossa tabela. Lembrando que nós vamos aplicar aqui o método da soma dos produtos, tá? Então, cada um aqui, ó, da nossa saída, do nosso motor trifásico, do inversor, da saída que vai pro soft starter, de uma lâmpada aí da sua casa, enfim. Cada um aqui que vai ligar essa saída vai gerar um produto e, pra interligar todas as possibilidades, nós vamos usar a soma, tá? Então, aqui, ó, vamos chamar esse mapa de Carnot aqui, esse mapa aqui vai ser da saída S1, tá? Então, nós vamos tirar a expressão sem simplificar, aqui do S1 e depois simplificando, perfeito? Pode ser, pessoal? Então, vamos lá, ó, S1 igual, quantos 1 tem aqui, ó? Esse aqui é azul, beleza? Vamos tirar a expressão desse cara aqui, ó. Vamos ver, como é que tá o A, o B e o C, ó, 0, 0, 1. Então, S1 é igual a barrado, B barrado, C. Ou tem outra opção de ligar a saída S1, nosso motor aí, tem, aqui, ó, vermelho, tá? Então, ó, S1 igual, A tá 0, então, A barrado, B tá 1 e C tá 1. Então, A barrado, IB e C. Tá? Agora, isso aqui, ou, vamos lá, mais um cara aqui, ó, esse 1 aqui em preto agora, tá? Então, A tá 1, B0, C0. Então, como é que fica, gente? Vamos nessa, ó, A, B tá 0, B barrado e C barrado. Ou, tem mais um? Tem, vamos ver azul de novo, tá? Aqui, ó, esse aqui, firme e forte, galera. Esse 1, como é que tá? O A tá 1, então, A, o B tá 0, então, B barrado e C tá 1. Isso é normal. Ou, vamos de vermelho de novo, gente. Tá aqui, ó, esse 1 aqui. Esse 1 aqui, como é que fica a expressão? Vamos lá. A, IB e C barrado, tá? Então, essa aqui, ó, é a expressão booleana completa, que vai gerar essa opção pra ligar o S1, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, tá? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, basicamente, ó, 2, 4, 5 produtos interligados pela soma. E todas as possibilidades ligariam o S1. Qual é o nosso objetivo? Preencher um mapa de Carnot com 8 células, tá? Cada célula vai abrigar uma combinação, uma resposta aqui, da nossa tabela da verdade. E a gente vai preencher esse mapa com sucesso pra ver se a gente vai conseguir simplificar essa expressão original aqui, tá bom? Qual é a regra pra fazer o nosso mapa de Carnot, pessoal? Lembrando que nós vamos treinar isso aqui, ó, é impossível você não aprender, tá? Nós vamos fazer isso aqui com 8 possibilidades, tá? Nós vamos ter 8 saídas diferentes, com 8 mapas diferentes pra você treinar aí na sua casa, tá? Então, primeira coisa, você olha aqui, ó, nós temos as entradas A, B e C, né, ó, A, B e C. Então, o que você vai fazer? Uma entrada vai ficar na esquerda e as outras duas vão ficar aqui em cima do mapa. Muito simples, fácil e prático, tá? Então, ó, qual que é a entrada que tá mais próxima da esquerda aqui, ó? O A, ó. Então, você vem aqui e coloca aqui, ó, A e A. Nosso mapa de Carnot com 8 células, tá? Em cima vai ficar o B e o C. Então, você vem aqui, ó, aqui em cima, BC, BC, BC e BC, tá? Então, tá aqui, ó. Maravilha. Agora, vamos a uma regra muito importante do mapa de Carnot. Uma regra muito importante do mapa de Carnot é uma regra chamada adjacência. Anota aí. Adjacência. É uma regra muito importante do mapa de Carnot. Por que que é muito importante a regra da adjacência? Porque a regra da adjacência fala o seguinte. Pra que os enlaces entre as colunas e entre as linhas seja válido, de uma coluna para outra, somente uma variável pode mudar de estado. Então, ó, dessa pra essa, somente uma variável pode mudar de estado. Dessa pra essa, somente uma variável pode mudar de estado. Dessa pra essa, apenas uma variável pode mudar de estado. Assim como dessa linha para essa, somente uma variável pode mudar de estado. Mas vamos entender mais agora aqui comigo, tá? Vamos lá, primeira combinação aqui, ó, que é a zero Como é que tá o A, B e C? Ah, tá tudo zero, tudo barrado Então, ó, A barrado, B barrado, C barrado Então aqui, ó, aliás, nas quatro primeiras aqui, ó, de zero a três O A tá zero, ó, tá vendo? Então, ó, combinação zero, um, dois, três, por enquanto, tá? Então entendo, ó Nas quatro primeiras combinações, o A está a zero Então, A barrado Então, A barrado, B barrado, C barrado Qual que é a próxima? Olha aqui, ó A barrado, B barrado, C Então, A barrado, B barrado, C normal Depois, vamos lá A barrado, B, C barrado A barrado, B, C barrado, tá? E depois, A barrado, B e C normal Então, A barrado, B e C normal Aí, agora, nós vamos aplicar a regra da adjacência Pra ver se tá tudo certo Entre as colunas e linhas do mapa de Carnot Pra ficar mais fácil, ó Começar com A linha, tá? Então, veja Dessa linha para essa Quantas variáveis mudaram de estado aqui, ó Ó, o A mudou de estado? Ó, sim Porque tava A barrado E depois foi pra A normal Por que que aqui as quatro últimas são A normal? Porque as quatro últimas, o A tá 1, ó Tá? O 7 tá aqui embaixo, ó Beleza? Então, somente o A variou de estado Nessas quatro linhas Nessas duas linhas aqui, ó Daqui pra cá Somente o A Por quê? Porque só tá ele aqui, ó Então, beleza Só o A mudou de estado Então tá tudo bem Agora aqui Dessa coluna pra essa Somente uma variável mudou de estado? Sim Ó, só o C mudou Porque o B permaneceu barrado De uma pra outra Tá vendo? Então tá ok Entre essa coluna e essa Tem adjacência Agora entre essa e essa Vamos lá? Dessa coluna pra essa Tem adjacência? Resposta é Não, galera Por que não? Porque aqui as duas mudaram de estado, ó Então o B tava barrado Foi pra normal E aqui o C tava normal E depois foi pra barrado Então como essas duas aqui mudaram de estado Não tem adjacência Entre essas duas colunas Ou seja, eu não poderia enlaçar As duas Porque senão vai dar problema Na hora de tirar a expressão booleana Do mapa de Carnot, tá? Vamos ver agora Vamos continuar, ó Dessa coluna com essa Tem adjacência? Tem Porque só o C mudou de estado O B permaneceu normal Dessa última coluna Com essa aqui Tem adjacência? Não Por quê? Porque as duas aqui estão normais E aqui as duas estão barradas Ó, estão invertidas, né? Então não tem adjacência Entre a última e a primeira Então você tem que arrumar O mapa de Carnot Então olha que louco, tá? Qual que seria a ordem normal aqui, ó Combinação 0 1 2 E 3 Não é isso, ó? Olha lá, ó Combinação 0 1 2 E 3 Só que devido a regra da adjacência Você tem que fazer uma adaptação no mapa Então o que você tem que fazer, ó Tem que pegar E transferir a coluna 3 No lugar da 2 E a 2 No lugar da 3 Pra que exista a adjacência Entre as colunas do mapa de Carnot Com 3 variáveis Tá? Então olha só Vem comigo, ó Aqui era BC barrado Agora o BC barrado Vem pra cá, ó Então agora aqui É BC barrado, tá? E aqui vai ser BC Normal E aí como é que fica a numeração? 0, 1 Inverteu aqui, ó Então 0, 1 3 E aqui Que número que ficou, pessoal? 2 Tá? Então agora aplicamos a regra da adjacência No mapa de Carnot Com 3 variáveis Então vamos lá, ó Refazendo a adjacência Dessa coluna pra essa Tem adjacência? Tem Porque só o C mudou O B ficou igual Tá? Dessa pra essa Tem adjacência? Tem Porque o C ficou igual E só o B mudou Dessa pra essa Tem adjacência? Tem Por quê? Porque aqui, ó Só o C mudou O B ficou igual Da última Com a primeira Tem adjacência? Tem Porque só o B mudou O C ficou barrado Então agora Todas as colunas Podem ser Enlaçadas De forma sensacional Porque existe regra Da adjacência Tá bom? O que a gente tem que ficar ligado? Como inverteu essa coluna Com essa? Como é que fica a numeração agora? 0, 1 3, 2 Qual que é aqui, ó É a próxima 4, 5 E agora? 7 e 6 Porque inverteu Essa coluna Com essa, tá? Agora que a gente Preparou o mapa O que a gente tem que saber, pessoal? Tem que preencher direitinho, tá? Então vamos lá, ó Saída 1 Na combinação 0 Nós temos 0 Na combinação 1 Nós temos 1 Na combinação Número 2 Nós temos 0 Então você vem aqui, ó 2 aqui não, ó Aqui, ó 0 Na combinação 3 Nós temos 1 Então combinação 3 Nós temos 1 Combinação 4 5 e 6 1 Então, ó 4 5 e 6 Nós temos 1 E na 7 Que tá aqui embaixo, ó Que você tá vendo aqui, ó Nós temos 0 Tá? Agora que nós temos Essa combinação aqui Nós preenchemos o mapa E agora a gente tem que fazer o enlace Para retirar as expressões Boleanas Tá, pessoal? Beleza? Então vamos começar o enlace Lembrando que os enlaces Podem ser feitos Com nenhuma célula, obviamente Mas ainda não ajuda em nada, né? Desculpa Então com uma célula 2 em 2 4 em 4 8 em 8 16 em 16 32 em 32 Enfim Sempre exponenciais de dúvidas, tá? Não vale fazer enlace na diagonal Ou fazer aqui uma figura aqui A bandeira de Não sei que país Aqui Não Pessoal, não inventa, tá? O enlace no mapa de Carnot É Basicamente aqui, ó Na vertical Horizontal Ou pegando Extremos Tá? Então Espero que nesses 8 exigências Que a gente vai fazer Eu posso mostrar pra você Tudo que pode Tudo que não pode, tá? Então, ó Ô Rodolfo Posso pegar aqui, ó 6, 2, 3 e 5 Aqui, ó Fazer aqui uma figura geométrica Aqui no mapa de Carnot Não Não pode Tá? Então você vai ter que fazer aqui, ó O que dá pra fazer aqui, ó 2 aqui 2 aqui E esse 1 aqui Teria que fazer sozinho Tá? Mas ele Agora como está adjacência Entre essa coluna E essa daqui, ó A gente pode fazer Esse com esse Reaproveitar esse 1 De forma sensacional Tá? Vamos lá, então, ó Vamos começar do básico Vamos começar com a cor preta Aqui, ó Vamos fazer esse enlace aqui Primeiro Tá? Então esse enlace aqui De duas células Como é que vai ficar A expressão booleana? O A mudou, pessoal? Mudou ou não? Não, né? Só pegou a linha aqui do A O A barrado Nem chegou perto Então vamos lá Lembrando que nós estamos trabalhando Com o S1, né? Então S1 Igual Aqui O A não variou Então o A permanece Dessa coluna pra essa Quem que mudou? O C mudou Tava barrado Foi pra normal aqui, ó Então quem mudou Joga fora Quem ficou igual Permanece Então qual que é a expressão booleana Desse enlace aqui Número 1, ó Que a gente tá fazendo aqui É A e B barrado Então A e B barrado Tá bom? Então já tiramos a expressão booleana O C variou Joga fora Agora o outro enlace Nós vamos fazer de vermelho Aqui, ó Esse enlace aqui, ó Esse com esse aqui, ó Belê? Esse com esse aqui Como é que fica A expressão booleana Simplificada? Pegou as duas linhas do A Ah, então a hora o A tava barrado A hora normal Joga fora Desprezou E aqui só pegou uma coluna Do B barrado e C Então B barrado e C Não variaram Só pegou uma coluna Então qual que é a expressão booleana Aqui, ó Número 2, né Segundo enlace aqui Que a gente fez Então A e B barrado Ou B barrado e C Perfeito E agora vamos fazer o terceiro Ai, gente Me perdoe, tá? Fiz um Fiz um enlace aqui Que não precisava Você já vai entender o porquê Tá bom? Mas vamos continuar aqui Até bom pra que a gente possa aprender Legal, ó Vamos lá Vamos continuar Aqui, ó Vamos fazer um terceiro enlace Isso aqui é pra mostrar também Que alguns alunos Às vezes acabam exagerando Nos enlaces aí Sem necessidade Tá bom? Mas vamos lá Vamos na fé, ó Então esse enlace aqui Pegou só a linha do A barrado Então vai ficar assim, ó A barrado O A não variou Só pegou essa linha aqui, tá? E aqui quem que variou, ó Dessa coluna pra essa? Quem variou foi o B Então tava barrado Foi pra normal C ficou igualzinho, né? Então ficou A barrado e C Porque o B variou Joga fora Então A barrado e C Ou aí esse 1 aqui Vai juntar com esse aqui Porque as duas colunas aqui São adjacentes Então você faz um enlace assim, ó Ó Aqui Com Aqui, ó Beleza? Fazendo isso aqui Como é que vai ficar Como é que vai ficar o nosso enlace, gente? Vai ficar assim, ó Nossa expressão desse enlace aqui, ó Só pegou a linha do A Então A permanece Então A permanece Pegou aqui, ó Essa coluna e essa Quem que variou? O B variou Então o B joga fora C ficou barrado nos dois Então permanece Então A e C barrado, tá? E aí por que que eu falei Que eu fiz esse enlace aqui De forma desnecessária, tá bom? Porque veja Com esse enlace O objetivo do mapa É que todos os uns sejam enlaçados Então, ó Com esse enlace aqui A gente pegou esses dois Com esse enlace aqui, ó A gente pegou esses dois, ó Então já pegou esses dois Um e esse Só sobrou esse E aí com esse enlace Eu peguei esse e esse Então o enlace número dois Aqui que eu fiz, ó Que é que tá em vermelho A gente pode retirar Porque é um enlace Que a gente fez a mais, ó A gente enlaçou números uns Que já estão enlaçados Por outros enlaces Então não precisa Desse enlace na vertical aqui, tá? Então qual que ficou A expressão booleana simplificada? Pessoal, ficou assim, ó Vou colocar até aqui em cima Pra gente comparar, tá? S1 é igual a A e B B barrado Ações booleanas Você pode perceber aqui, ó Que nós temos uma relação de exclusividade Entre o A e o C Olhando essas duas Essas duas partezinhas aqui Da nossa S1, tá? Da nossa saída 1 Porque aqui a gente tem, ó A barrado e C Ou A e C barrado E isso aqui, ó O que que gera, pessoal? Se o A tá 0 e o C tá 1 Liga Ou se o A tá 1 e o C está 0 Também liga Então somente quando um deles aqui Tá ativado Gera uma saída 1 Tô falando a relação entre essas duas Então isso aqui já está simplificado já Mas pra quem tem um conhecimento Um pouco elevado Um pouquinho maior Na área de eletrônica digital Sabe que Variável barrada E normal E depois se repetindo Normal E a outra barrada Isso aqui gera uma porta Ou exclusivo Uma porta short Então fica mais uma pesquisa Pra vocês avançarem um pouquinho mais No mundo da eletrônica Vou deixar um card aqui em cima Falando também Sobre a porta ou exclusivo Um vídeo aqui do canal Eletrônica Fácil pra vocês, tá? Então, ó Saída 1 Ficaria assim Ainda mais simplificado, tá? A e B barrado Ou A Ou exclusivo C Então, olha só Como conhecer eletrônica digital Faz com que você simplifique ainda mais, tá? Era tudo isso daqui Agora virou apenas isso Ok, galera? Bem, pessoal Então agora que nós já resolvemos Já a expressão booleana simplificada Aqui do S1 Conforme prometido Vamos fazer a saída 2 Beleza? Vamos lá? Então Vamos começar aqui Preenchendo o nosso Mapa de carna Aliás, não Vamos retirar a expressão booleana Sem simplificação Conforme Já combinado anteriormente, né? Então, S2 Vamos fazer esse primeiro 1 aqui, ó Foco sempre no número 1, tá, pessoal? Retirando a expressão booleana Usando o método da soma dos produtos, tá? Então esse 1 aqui Como é que tá o A, o B e o C Que são as variáveis de entrada Pra gerar a saída Então, S2 é igual a Barrado E B barrado E C barrado Tá? Que são as 3 entradas em 0 Para gerar esse 1 Ou Tem outra possibilidade de ligar? Tem Aqui, ó Fazendo a cor preta Ó Então aqui A0 B1 E C0 Então como é que fica a expressão booleana? A0 Então A barrado E B normal E C barrado Ou Tem outra opção de número 1? Opa Ó Só aqui embaixo Puxa vida Então aqui Vamos ver como é que vai ficar a simplificação, hein? Então, ó Aqui Combinação número 7 Nós temos todas as entradas em 1 Então é isso aqui Ou A E B E C Então essa aqui é a expressão sem simplificação, tá? Montando o mapa O A Que é a nossa entrada aqui Da esquerda Vem aqui, ó A e A E aqui em cima Quem é que vem o mesmo, pessoal? As outras duas aqui Então B, C B, C B, C E B, C Beleza? Numerando e colocando aqui os barrados, ó Lembra aqui que as quatro primeiras possibilidades O A tá 0 E as quatro últimas não, né? Tá em 1 Aqui como é que fica? 0, 0 0 e 1 E aqui inverteu 1, 1 1 0, tá? Numerando Enumerando 0, 1 3 2 4 5 7 6 Tá? É Em que possibilidade que tem o número 1 aqui na saída do S2? Na combinação 0 Beleza Na combinação 2 Então tá aqui, ó Combinação 2 Beleza Na combinação número 7 Então vou colocar um aqui no 7 E o resto é tudo 0 O foco é sempre enlaçar os números 1 Né, pessoal? Então vamos lá O que que dá pra fazer nesse mapa aqui, Rodolfo? Bom, esse 1 aqui Lembrando a regra da adjacência Essa coluna é adjacente a essa Então somente uma variável mudou de estado Então eu posso enlaçar as duas assim, ó Aqui Com aqui Tá? Então Como é que fica a expressão booleana simplificada? Então S2 é igual Dessa com essa Então somente a linha do A barrado Foi enlaçada O A normal não foi pego Então somente aqui Essa variável não mudou Então como não mudou de estado Continua Então A barrado Dessa coluna pra essa Quem mudou foi o B O C barrado ficou igual Então A barrado e C barrado Dá pra fazer mais algum enlace? Posso enlaçar aqui, ó Ó Na diagonal? Pô, não pode Posso enlaçar esse com esse aqui? Não, não pode Não tem o que fazer Esse 1 aqui eu tenho que enlaçar sozinho Tá? E aí, pessoal Quando eu enlaço sozinho Não simplifica nada Só tirar a expressão booleana dele mesmo Então como é que fica a expressão booleana aqui? A, B e C Então isso aqui Ou A, B e C Ok? Tranquilo, pessoal? Então, nesse caso aqui Essa aqui é a expressão booleana simplificada Em relação a essa aqui Simplificou? Simplificou Simplificou Porque antes aqui a gente tinha 3 Portas E Aqui a gente só com duas Já resolve uma porta E De duas entradas Outra de três entradas Né? Então simplificou? Simplificou Mas quanto menos uns a gente tem Aqui no Nosso mapa de Carnot Menos simplificado Fica a expressão Porque eu não consigo fazer uma lace grande Tá? Então quanto menos uns tiver Menos simplificação eu vou conseguir E tudo depende também do jeito que ficarem distribuídos os números 1s aqui no mapa de Carnot Mas conforme prometido Eu variei bastante as saídas aqui Pra quê? Pra que a gente possa ter várias opções de combinações Gerar várias respostas Pra ver como que a gente pode enlaçar Ou não pode enlaçar os mapas de Carnot Tá? Agora vamos pra próxima possibilidade Vocês vão perceber, pessoal Que agora vai muito mais rápido Por quê? Porque uma vez aprendido o método Você só aplica e tá tudo certo Tá bom? Vamos lá? Então o primeiro demora mais O resto vai indo bem mais rápido Bem mais tranquilo Tá bom? Então vamos lá Ó Então variável A aqui na esquerda Aqui em cima quem que vem mesmo? BC, BC, BC e BC Zero nas quatro primeiras Nas quatro últimas o A tá 1 Zero, zero Zero, um Um, um Um, um Zero Que inverteu Numeração Zero, um Três, dois Quatro, cinco Sete, seis Tá? Na saída F3 Como é que fica aqui? Ó Tem vários números 1s aqui Então esses vários números 1s O que que vai acontecer, pessoal? Vão gerar uma simplificação bem massa Bem bacana Tá bom? Vamos começar a tirar a expressão boleana Sem simplificação Vou fazer aqui embaixo agora Tá? Pra que lá em cima a gente Consiga fazer com mais tranquilidade Mais espaço Então ó Saída F3 Vamos começar com esse número 1 Como é que fica a expressão aqui? Vamos lá? Então A barrado E B barrado E C barrado Tudo zero Ou Vamos pro vermelho agora Tá aqui ó Então essa expressão aqui do S3 Como é que fica? A barrado E B barrado E C Ou Vamos pra próxima Cor preta agora Como é que fica aqui? Como é que fica aqui? A barrado A barrado E B E C barrado Tá bom? A barrado E B E C barrado Próximo Vamos voltar pro azul aqui ó Ou Ou A barrado Como é que fica aqui ó B e C Então 1 Então B e C normal Ou Vamos voltar com a cor vermelha Vamos lá ó S3 Ó O próximo 1 tá aqui ó Na combinação número 6 Tá? Então aqui na cor vermelha A B E C barrado Então vamos lá ó A e B E C barrado Ou Aqui na última ó Tem o número 1 aqui também Na combinação número 7 ó Beleza? Vamos fazer em vermelho também? Pode ser? Então ó A, B e C Normal Então A E B E C normal Beleza? Então essa aqui é a expressão Sem simplificar Pessoal Olha só que expressão booleana Gigantesca ó Daria 1, 2, 3, 4, 5, 6 Portas lógica E De 3 entradas Mais várias inversões Mais várias O's Pra fazer toda essa montagem Aqui Pra resolver O controle dessa saída 3 Pode ser um motor Uma lâmpada Um sistema de refrigeração O que vocês precisarem Tá? Vamos fazer o seguinte ó Como esse 3 tem pouco 0 Só tem 2 0 O que você faz? Você olha aqui ó Na combinação Na combinação 4 e 5 tem 0 Tá vendo? Então você vem aqui ó 4 e 5 0 E pelo jeito aqui ó O resto é tudo 1 Então você vem aqui ó 1 em tudo ó Tá vendo? Olha só que bacana Então vamos ver a expressão simplificada Então o mapa Você pode enlaçar com quanto mesmo gente? 1, 2, 4, 8, 16, 32 Assim sucessivamente né? Então aqui ó Você pode fazer um enlace aqui com 4 ó Olha lá que massa ó Um enlace com 4 aqui Olha a caneta falinha Deixando o professor na mão hein? Pelo amor de Deus No meio do vídeo aula Vamos lá Ó Então o enlace com 4 Quando a gente faz um enlace com 4 Olha só que fantástico É Vamos colocar a expressão simplificada Então aqui ó S3 igual Só pegou a linha do A Barrado Não pegou o A normal Então o A não variou Se não variou Então S3 igual a A barrado Dessa coluna pra essa Quem variou? Ah Quem variou foi o C E dessa pra essa? O B E dessa pra essa? Então ó Tá vendo como pegou todas as combinações aqui Do B barrado C barrado B barrado Pode ser normal Como pegou todas as variações Quando eu pego a linha inteira Todo mundo variou em algum momento Né? Como todo mundo variou em algum momento Você cancela tudo Então qual que é o S3? É a barrado Rodolfo do céu Eu não acredito que tudo isso aqui Virou a barrado Calma Ainda dá pra fazer mais um enlace Não precisa enlaçar esses dois Pra enlaçar esses dois Eu posso fazer só eles Ou posso reaproveitar aqui ó Olha lá Esses dois Com esses dois Pra fazer os quatro aqui ó Beleza? Então pegou o quadrado cheio aqui Bonitinho né As duas linhas com as duas colunas Formando o quatro Jóia Eu só posso pegar as duas linhas E as duas colunas Se todas estiverem um assim Tá vendo? Ó Então vamos lá Pegando aqui as duas linhas E colunas Como é que ficou? Variou o A? Variou Porque pegou essa linha E essa Então o A joga fora Dessa coluna pra essa Quem que variou? Foi o C O B ficou igual Então é A barrado ou B Rodolfo do céu Tudo isso daqui Foi simplificado por A barrado ou B Vai fazer a mesma coisa? Vai pessoal Pode ter certeza que sim Até tremeu a câmera Tá bom o absurdo? Tá ficando nervoso já o absurdo Brincadeira Tá tudo tranquilo Então qual que é a brincadeira? Se você olhar O S3 Ele vai ligar quando o A tiver zero Ou o B1 Então você vem aqui Toda vez que o A tá zero Saca só Toda vez que o A tá zero O S3 tá ligando Toda vez que o A tá zero O S3 ligou Ou quando o B tá 1 Olha que massa Gente Essas duas aqui Então é A zero ligou S3 Ou Quando o B tá 1 Ligou S3 É isso que quer dizer A sua expressão booleana Simplificada Ok pessoal? Então S3 Realizado com sucesso Simplifica aí Já vale o like Pessoal Já deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Pra aprender o mapa de Carnot Uma vez por todas Pessoal Mas estamos só Vamos até o 8 Não esqueçam Aqui é vídeo aula Faixa preta Bora pra S4 Galera Mas vamos continuar Que tem muitos exercícios Ainda pra fazer Só que agora Pra gente agilizar um pouco Aqui Eu já vou deixar o mapa Preenchido Ok? Por quê? Porque você já aprendeu Aqui comigo a preencher o mapa Se fez sentido pra você Até agora Esse vídeo coloca aqui Nos comentários Hashtag Eletrônica fácil Hashtag Eletrônica digital Aprendi professor Pra gente saber Que vocês estão aprendendo E estão evoluindo conosco No mundo da eletroeletrônica Muito obrigado por estar aqui Até esse momento Tá, pessoal? Tamo junto Bem Continuando Então agora na S4 Vamos dar uma olhada aqui Quantos uns nós temos 2, 4, 1 Então vamos tirar a expressão Sem simplificar Olha lá Então nós temos aqui Vamos lá Número 2 Aqui a combinação Número 2 O S4 A barrado B C barrado Então S4 é igual a A barrado B E C barrado Tudo bem? Próximo 1 Tá aqui Na combinação Número 3 Então é A barrado B e C normal Então isso aqui Ou A barrado B e C normal Ou Mais duas possibilidades Aqui embaixo Então essa aqui A e B e C barrado Então A e B e C barrado Ou a última Que é A, B e C normal A, B e C normal Tá bom? Vamos lá A, B e C normal Então essa aqui é a expressão S4 sem simplificar Montando aqui os 4, 1 Onde que a gente tem 1? Na possibilidade 2 Na possibilidade 3 Na possibilidade 6 e 7 Então vem aqui, ó 2, 3, 6 e 7 Põe 1 O resto é 0 Quantos enlaços que dá pra fazer aqui, pessoal? Então lembrando que o enlace é com 1 2, 4, 8, 16 e tal Então dá pra fazer 1 com 4 aqui, ó Pô, Rodolfo enlaçou todos os uns? Exatamente Então vamos ver como é que fica, ó Pegou as duas linhas do A aqui, ó Pegou S e S Então o A variou Joga fora Dessa coluna pra S Quem variou foi o C O B permanece Então S4 é igual a B Rodolfo é B É só pegar o B e jogar direto na S4 Que tá tudo certo É exatamente Olha o quanto simplificou, pessoal Carinha de sorriso pra todo mundo Aqui é eletrônica fácil Sem K, galera Tamo junto Aqui é a família, pô Vamos lá, ó Então se você olhar aqui, ó Na S4 Você vai ver que ele tem o mesmo valor do B Olha isso aqui que é louco, pessoal Sem entender Tá? Me desculpe Mas poucas escolas ensinam isso E você tem que entender isso Uma vez por todas, ó B tá zero aqui, ó Zero, zero Como é que tá o S4? Zero, zero Mesmo valor do B Um e um Um e um Zero, zero Zero, zero Um e um Um e um Então o S4 tem o mesmo valor do B Não precisa passar em porta lógica Não precisa fazer nada É só pegar o B e ligar direto na S4 Que ele tem o mesmo nível lógico Não tem porta lógica ou E ou inversor Nada Então S4 é igual a B E fim de papo Ah, e se eu não tiver assistido essa videoaula Quer montar? Sim, monta Vê quanto tempo você vai gastar Vê quanto dinheiro Vê quanto circuito O tamanho da placa que você vai fazer Tá? Mapa de Carnot Tudo de bom Ferramenta espetacular De eletrônica digital Sim, senhor Tá? Então S3 e S4 matou Agora nós vamos para o S5 Porque aqui é exercício, galera Vamos lá, ó Então aqui A Zero Aqui, beleza Já invertemos os colonos O mapa Tudo certinho Vamos preencher o mapa No S5 Nós temos um aqui, ó Vamos fazer o seguinte Agora vamos focar no mapa E na expressão simplificada Já perceberam que simplifica pra caramba, né galera? Vamos focar no mapa E na expressão simplificada Tá bom? Então S5 Nós temos quantos uns? 1, 2, 3, 4, 1 Onde que a gente tem 1? Possibilidade 0 Possibilidade 1 Olha lá o S5, ó Então na possibilidade 0, 1 Nós temos aqui na possibilidade 4 e 6 Então, ó 4 e 6 4 e 6 Beleza? E o resto é 0 Então nós temos apenas 4, 1, ó 2, 4, 1 aqui no S5 Perfeito? Vindo aqui pro mapa Olha lá como é que fica Então nós temos aqui Que laço que dá pra fazer? Pô, massa Vai dar pra simplificar pra caramba, ó Faz um enlace aqui Perfeito? Como é que fica a expressão booleana do S5 aqui, ó Só pegou a coluna A linha do A barrado Então S5 é igual A barrado Dessa coluna pra essa Quem variou foi o C O C joga fora Então fica A barrado, B barrado Ou Tá? A barrado, B barrado Ou Esse 1 com esse que Pô, Rodolfo, como é que eu faço agora? Pega o enlace com esse, com esse Esse aqui, o que eu faço depois? Gente, lembra? Você pode pegar as extremidades aqui, ó Por quê? Porque as colunas são adjacentes Tá? Então esse com esse Só pegou a coluna do A A linha do A Desculpa, tá? Então A Dessa coluna pra essa Quem variou foi o B O C ficou barrado Então fica A E C Barrado Tudo bem? Então essa aqui é a expressão booleana Do S5 Com esse mapa de Carnot Sensacional Vamos agora para o S6 Galera Bora lá Que aqui é produtividade Ó No S6 Nós temos quantos números? 1, 2, 3 4 também Só que em posições diferentes No mapa Tá? Na sequência aqui da tabela da verdade Então Nós temos 1 Na combinação 0 Então ó Vim aqui ó Combinação 0 Já vou preenchendo aqui, tá? É Nós temos 1 Na combinação número 2 Então eu vim aqui ó Número 2 Tá vendo aqui ó Combinação número 2 Aqui ó Nós temos 1 Na combinação 4 E 1 Na combinação 6 Então 1 Na combinação 4 E 1 Na combinação 6 Ah que massa cara Que bom que deu essa combinação Pra eu mostrar pra vocês ó Como é que fica a expressão Simplificada do S6? É exatamente isso que você tá pensando Vai fazer 2 aqui 2 aqui e tal Não faz isso garoto Minha querida garota Faz assim ó Ó Aproveita esses 2 Com esses 2 Tá? Como é que fica a expressão Booleana simplificada? Pegou as duas linhas do A Joga o A fora Dessa coluna para essa Quem que variou? Variou o B Só ficou o C barrado Igualzinho Então S6 é igual a C Opa 6 não C barrado E fim de papo Já era Não tem outro enlace Não tem outra expressão Então S6 é igual ao C invertido Ah Rodolfo Mas o que quer dizer isso? Então faz o seguinte Olha o valor do C aqui Olha o valor do S6 O S6 vai estar sempre invertido Em relação ao C C0 S6 1 C1 S6 0 C0 S6 1 C1 S6 0 Então o valor de 6 É igual ao valor do C invertido É o que falou aqui A expressão booleana simplificada Pelo mapa de Carnot Tá vendo galera? Aqui é faixa preta hein Não esquece disso Tamo junto Aqui é eletrônica fácil gente Chegou o momento então pessoal Agora do S7 e S8 Pra gente fechar Aí os exercícios Tá bom? Então no S7 Nós temos aqui As 4 últimas possibilidades Em 1 E a número 3 Então eu vim aqui No nosso S7 As 4 últimas possibilidades Do mapa de Carnot em 1 E a 3 em 1 Conforme tá aqui Beleza? E o resto é 0 Como é que fica o enlace aqui? É isso mesmo que você tá pensando Então você faz um enlace aqui Maravilhosamente Qual que é a expressão booleana do S7? Aqui ó Variou todo mundo aqui de cima O A não mudou Então é S7 igual a A Ou Aí esse 1 aqui que eu faço Faz no vertical aqui ó E aí? Como é que fica aqui ó Variou o A Pegou as duas linhas B e C não variou Então é A ou B e C Essa expressão booleana simplificada Do S7 Tá? No S8 O que nós temos aqui ó Nós temos 0 Aí 2 4 5 1 E aí 0 Então nós temos 0 No primeiro e nos dois últimos Ó Então nós temos 0 No primeiro e nos dois últimos O resto é 1 O que que dá pra fazer aqui Pessoal? Bem Vamos usar a nossa Análise crítica aqui ó Dá pra enlaçar aqui ó Esses dois Ó Perfeito? Como é que fica a expressão booleana Desses caras aqui ó Então aqui fica o A Barrado Então S8 é igual a Barrado Abarrado Opa desculpa aqui Vamos lá Abarrado Dessa pra essa aqui Quem que variou? Foi o C Então o B Então o A barrado E B Ou Agora aqui ó Se eu fizer esse com esse ó Como é que vai ficar? Só pegou a linha do A Então A permanece A Dessa coluna pra essa Quem foi embora Foi o C que variou Então ficou A e B barrado A e B barrado Ou Agora esse 1 vai ter que enlaçar Então posso enlaçar Esse com esse Ou esse com esse O que que a gente faz? Esse com esse Ou esse com esse? Ah vamos fazer aqui ó No vertical Tá? Aí variou o A aqui Quem ficou? B barrado E C Perfeito? Então essa aqui é a expressão booleana Simplificada Desse mapa Com oito células Três variáveis de entrada Tá? Para aqueles que conhecem O exclusivo Tá vendo aqui ó Mais uma vez ó Então A barrado e B Ou A e B barrado Então isso aqui Forma o exclusivo Então S8 Lembrando que aqui Já tá bom Tá pessoal? Mas consegui simplificar mais Tudo bem S8 é igual A ou exclusivo B Que é esse trecho aqui Ou B barrado E C Ok? Então você consegue simplificar Muito mais Sabendo a relação Do exclusivo E do coincidência De forma sensacional Perfeito? Galera Então pra fechar Com chave de ouro Tá aqui os exercícios Pra vocês fazerem E não esquece de marcar a gente Tira uma foto lá Manda um print Manda um sinal de fumaça Mas marca o retronica fácil Pra gente ver Que vocês estão aprendendo Que a gente estão evoluindo De forma sensacional Tá bom pessoal? Então a saída 9 aqui ó Que vocês vão fazer O mapa de Carnot aí De vocês O exercício com o mapa de Carnot De três variáveis É a seguinte ó Então é 1, 1, 1, 1 Aí um 0 Aí três 1 no final Tá? Então a única possibilidade Em 0 É a 4 E o S10 aqui ó A combinação 0 e 1 São 0 E as demais são todas em 1 Tá bom? Então a combinação 0 e 1 Em 0 E as demais tudo em 1 Então faz o seu exercício Se inscreve no canal Dá o like Compartilha com seus amigos Faz o desafio pra alguém aí Tira um print Manda falar Pô professor Hashtag Eletrônica fácil Eu aprendi pra caramba Muito obrigado Por quê? Porque aqui juntos Somos mais fortes Fazemos parte da família Eletrônica fácil Tá bom? Galera Muito obrigado Por terem ficado até agora Vocês são faixa preta Deixa aqui nos comentários Hashtag Eletrônica fácil Hashtag Aprendi professor Ou as suas dúvidas Pra que a gente possa ajudar Vocês e todo mundo Que segue aqui o nosso canal Muito obrigado Já já somos 100 mil inscritos Beleza? Eletrônica fácil Vida inteligente Na internet Tamo junto Pessoal Juntos somos mais fortes Lembra sempre Sozinho você vai rápido Mas juntos Eu e vocês Sempre chegaremos mais longe Tudo de bom Muito sucesso E até mais Tchau 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 Tchau, tchau.